E aí galera do YouTube, beleza? Travendo mais um vídeo pra vocês. É isso mesmo pessoal. E hoje eu vou estar trazendo uma dica pra vocês, como vocês utilizar a máquina de solda. É isso mesmo, você que está iniciando aí na solda, você comprou sua máquina de solda, eu vou estar trazendo uma simples dica básica aí pra vocês, pra você estar aprendendo a soldar sozinho. Primeira dica que eu quero dar pra vocês aqui, ó, é a operagem dela. Aqui, ó, 50, 70, 100, 200. Pra chapa fina, eu uso 50. Pra chapa média, eu uso entre 70 e 100. E uma chapa mais grossa, eu uso 260, que é a operagem dela. E outra dica aí que eu quero dar pra vocês, onde vocês fazem a regulagem, é aqui, ó. Tá vendo? Se vocês rodarem aqui, ó, vocês observam aqui, ó. Ó, que tá subindo, ó. Tá vendo? É muito simples e fácil. Você que está enfiando aí na área da solda aí, você que está fazendo a sua solda. Então, eu vou estar passando as dicas básicas pra vocês aí. E outra dica que eu quero dar pra vocês aí, Esse fio aqui, ó. Esse fio aqui, ele é o fio que é ligado na energia. Você liga ele na energia. O vídeo anterior tem como instalar o disjuntor. Ligou na energia, qual é o próximo passo? Próximo passo que vocês vão fazer, Tá explicando pra vocês. Eu peguei uns ferros aqui pra estar dando um exemplo aqui, ó. Pra vocês aqui, ó. Um exemplo aqui, aqui é o ferro. Vamos se por aí que vocês vão só dar ferro aqui, ó. Muito simples mesmo. Vocês vão fazer o seguinte. Eu, geralmente, eu uso esse eletrodo fino aqui, ó. Tá vendo, ó. O eletrodo fino. Deixa eu focar bem aqui. Tá vendo? Esse aqui é o fino. E tem o mais grosso. Mas esse mais grosso aqui, ó. É muito difícil eu utilizar ele. Geralmente eu uso mais o eletrodo do fino. Então, quando você for comprar aí, você já pede o eletrodo do fino. É o 6013. O que vocês vão fazer? Vocês que estão iniciando na solda. Aqui é a garrinha. Tá vendo? Aqui é a garrinha. Vocês vão pegar a garrinha e vão colocar no ferro. Ó. Desse mesmo jeito, pessoal. Sem medo. É que muitas vezes as pessoas não... Não conseguem. Porque ela tem medo. Mas não precisa ter medo de... Meter as caras. Porque quando eu aprendi, Eu aprendi sozinho. Ninguém me ensinou. Então você... E ligou a máquina de solda. Vocês vão colocar a garrinha. Faz a regulagem aqui, ó. Que você... Que você... Quer. Chapa média. Fina. Dependendo da regulagem que você quer ir. E o próximo passo aí, ó. Vocês vão utilizar... O eletrodo para soldar. Aqui, ó. Tem três encaixa aqui, ó. Tá vendo? Três encaixa. Aí você vê qual que é melhor para vocês, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó. Três encaixos. Tá vendo? Você pode estar utilizando um desses três aí. Você vê qual o ângulo melhor para vocês aí. Para você estar utilizando. Você colocou a garrinha. Aí eu vou... Vocês vão fazer o seguinte. Tem que ficar mais ou menos aí, ó. Olha lá, ó. O eletrodo, ele tem que ficar mais ou menos um... Um centímetro do ferro. Na hora que você... Encostar aqui um centímetro, ele já vai aceder. Aí você segura. Dá um ponto aqui. Dá outro ponto aqui para segurar o ferro. Aí depois você pode vir... Em escala... Soldano. Pontiano, ó. Só uma dica para vocês mesmos. Tá vendo, ó. Você pode vir pontiano. Ou você pode vir direto. Soldando, ó. O ideal quando vocês for soldar. Você dá um intervalinho. Você solda. Entendeu? Vai dando intervalo. Para a solda ficar perfeita. Para fazer o cordão. É muito simples. Você mesmo pode estar fazendo aí, ó. Na sua casa. Você que quer ter uma máquina de solda aí. É igual eu falei. O negócio é perder o medo. E lembrando. Não esquece, pessoal. Muito importante. Não esquece de usar a máscara. Não esquece. Porque senão você pode estar aí queimando sua vista aí. Tem aquela máscara automática que você pode estar comprando também. É muito boa. Vou estar comprando uma. Que você pode estar utilizando. E aí você vai fazendo um teste. Você pega uns ferros. Solda aqui. Solda aqui. E vai testando. E aí conforme o tempo que você vai manuseando aí. Você vai ir aprendendo. Quando vai ver que não. Você já está um soldador profissional aí. Na área da solda aí. É muito simples mesmo. Você pode estar fazendo. Então é isso aí. Essa dica aí que eu estou dando para vocês aí. Que está iniciando aí. Não tem muito segredo. Ligo a máquina. Igual para esse ferro aqui. Que é o ferro 3 oitavo. Eu uso 70. Ferro 3 oitavo. Eu uso 70 para esse ferro aqui. Então assim. Você pode até passar aí um pouco dos 70. Se você quiser. Que ferro aí, né. É meio grosso. Eu uso 70 para esse ferro. Você ligou a máquina de solda. Colocou a garrinha. Pronto. Você colocou a garrinha. Você já pode. Quando você bater aqui. Ela já vai sair faísca. Se bateu. Ela vai sair faísca. Aí você pode soldar aqui. Soldar aqui. E soldar aqui. Beleza? Então se você gostou dessa dica aí. Pessoal. Se inscreve no canal aí. Afina o sino de notificação. Para fortalecer. Beleza? Fui! 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 Obrigado.